Quinta-feira, você tá vendo aí o... Soltou o tronômetro, agora tá rondo, você tá curtindo ao vivo... Daniel Guedes vai tentando arrancar, acabou o campo, a bandeira diz que a bola não saiu, Henrique... A bola é Santista com o Vecchio, tentativa do lançamento longo pra dentro da Grandiária, balbo é... Rodrigo abre na ponta, Daniel tentou lá pro meio da Grandiária, a bola... Daniel Guedes, já na Grandiária, procurou alguém, tentou rolar pra trás, Rodrigo, olha só, Brahma... Com a bola, isso, Malveiríssimo, de graça pro Clayson, daí pro Rodriguinho, armou... Rolou pra chegada do Romero, a batida corta, David Brás! Vem a bola alta, segunda trave, forte demais, Rodriguinho conseguiu dominar, bateu, Vanderlei! Defesaça do Vanderlei, saiu mal, Léo Cittadini, a bola lançada na área, tenta tirar a zaga do Santos, Rodrigo vem, briga por ali... Olha o Romero, tentou cruzar, a bola bateu no Jean Mota, David Brás tira, ela fica ali... Contocou pro Jadson, dominou, tentou uma cavadinha na área, tiradeiríssimo! Capete, marcado pelo Fagner, ele conseguiu cruzar, a bola vem alta... Mais curtinha com o Rodrigu, ele girou, lançou pro meio da área, tocou de cabeça, Cássio! Pelo que cara da bola, mas seguiu com ela, bateu direto, Cássio! Pro Clayson aqui pelo lado esquerdo, já na Grandiária, bateu, rasante, tira a verícia! Bola pro Rodrigu, na ponta direita, olhou lá pro meio, cruzamento, tira, Henrique! Mais atrás ali o René Júnior, vai arriscar? Arriscou direto! Gol! Do Corinthians! René Júnior! Na marca dos 20... ...pelo Fagner, fez o corte e foi pro chão, viu o Arcafã... Vem a cobrança do Léo Cittadini, bola lá na segunda, trave, Cássio subiu, passamento aberto lá pra Grandiária, Sacha subiu, ajeitou, brigou, veríssimo, tirou ali o balde... O Daniel Guedes recebeu aqui na direita, lá vem cruzamento pro meio da Grandiária, o desvio pra fora! E lá vem o Santos, David Braz arrancou pro ataque, tocou, Léo Cittadini fez o corte e foi pro chão... Léo Cittadini vai tentar de novo a bola longa ali pelo meio da defesa, Balbuena rebateu... O Alisson na Grandiária, Daniel Guedes dominou, lá vem cruzamento, segunda trave... Romero Cittadini dominou, girou, procurou espaço, tocou pro Vecchio, dividiu com ele... Recebeu o Romero, perna esquerda, lindo corte, perna direita, batida pra fora! Maicon passou, foi pra cima do Alisson... Olha a cobrança do Jadson, bola ali pro meio da Grandiária, o desvio... A bola vai embora do Romero, mas o Bandeira... Recebeu em ótima situação, lá vem cruzamento, e aí ele cruza mal... Tá aí a cobrança do Daniel Guedes, bola no meio da Grandiária, subiu... Olha o Romero, abre aqui na esquerda, lançamento pro Romero, posição legal... Chegou na Grandiária, bateu pra fora... Mas não tava valendo... A posição do Romero era legal... Olha o cruzamento pro meio da Grandiária, Sacha... Pra fora... Já na Grandiária, tocou pra trás, maicon pra fora... Lançamento do Vecchio pro meio da Grandiária, Balbuena ganhou... Olha a sobra, Jean Mota... Vem a bola alta, subiu ali o Balbuena, a bola tá viva, Alisson tenta repor... De novo a bola no meio da Grandiária, a bola vai passando, Sacha não domina, bate, rebate... Vai dar... Jean Mota tentou, conseguiu salvar, Rodrigo tocou no meio... Daniel Guedes escapou na direita, lá vem bola pro meio da Grandiária... Wagner, empurra... Aí o Jean Mota, bola pro meio da Grandiária, tira de cabeça o Balbuena... Partiu camisa 20 do Santos, jogadinha ensaiada, subiu o Rodriguinho, não pegou... Lucas Verice, valeu toque... A bola... Lá vem bola pra dentro da Grandiária, Balbuena tira... Vem pra David Braz, a pressão é do Santos... Lá vem lançamento pro meio da Grandiária... E a bola passou por todo mundo e foi embora... Lançamento pra dentro da Grandiária, Vecchio Cássio... Jean Mota a Cobra, bola bem alta no meio da Grandiária, o desvio do Veríssimo... Briga por ali o Rodrigo... E aí o árbitro vai dar falta do Veríssimo em cima do Gomes, que toca mal... Que graça por dentro, René Júnior, a batida, Wanda... Júnior, bola pro Arthur Gomes, arriscou o tiro de longe, Cássio... Paz atrás, Daniel Guedes, lá vem bola de novo pra dentro da Grandiária, sobe... Não deixou a bola sair, Fagner tira lá de trás... Ih, rapaz, apagaram as torres aqui, hein... Cai a energia elétrica aqui no estádio do Pacaembu... Bota a bola no chão, recomeça o jogo aqui no... Tenta partir pra cima da marcação, lindo lance, passou no meio de dois, foi pra área, cruzamento, desvio, pra fora... Ganhando o lance aqui pela direita, cruzamento, Vanderlei segurou, largou, já sobre o espaço... Linda fita, bateu... Ativa aqui no Pacaembu... Lá vem a bola fechada, passou e foi embora... Tem a cobrança de escanteio, bola alta, aberta, subiu Henrique, Rodriguinho, Vanderlei, olha a sobra... Balbuena, Balbuena... A Fagner corre atrás, lá vem cruzamento na Grandiária, Cássio deu um tapa, gol, tá aberto o Diogo...